A passagem da banda metálica por Curitiba no início do mês fez história. Além de ser um show memorável com quase 50 mil pessoas lá no Couto Pereira, teve até um parto durante o evento, que foi bastante noticiado. A banda ainda surpreendeu ao fazer uma doação em dinheiro ao Pequeno Cotolengo. A instituição acolhe e presta atendimento especializado a pessoas com deficiências múltiplas. E a instituição Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, reconhecida a instituição de Curitiba, recebeu uma doação da banda após o show. E hoje estamos aqui para falar com o gerente de captação de recursos da instituição, Carlos Tomazelli, que vai nos contar um pouco como foi essa doação e como doar. Carlos, como foi a surpresa dessa doação pela banda? Bom, a surpresa foi muito grande. Foi uma ligação, nós recebemos essa ligação da produção, da banda, onde nos comunicaram que fariam uma doação significativa para nós. Acho que toda doação é muito bem-vinda, mas da banda internacional foi muito válido para nós, porque pelo reconhecimento do nosso trabalho, que é internacional também. Nós estamos presentes em mais de 31 países. Aqui em Curitiba, há mais de 57 anos, abrigando mais de 230 pessoas. Esse reconhecimento, não só pela doação, mas pela visibilidade da instituição nesse momento, é muito importante para nós. Então, foi uma alegria muito grande. Toda doação é sempre bem-vinda, independente do valor. Mas desta banda, foi uma surpresa realmente para nós. E quem pode doar? Quais são as formas de doação? Nós temos várias formas de doação. Tanto pessoa física como jurídica pode fazer a sua doação, contribuindo com essa obra tão linda que nós executamos hoje. Você pode contribuir através do imposto de renda. Nossos projetos estão disponíveis no nosso site. Nós temos também doação de roupa, como vocês podem ver. Nós temos o bazar, onde nós utilizamos todas essas roupas que não são utilizadas na casa para a gente vender aqui no bazar. Isso se converte para nós comprarmos dieta especial, alimentos para as pessoas que não podem se alimentar com uma alimentação comum. Existem doações também de alimentos. Você pode fazer esses tipos de doação. Então, se você vai doar roupa, nós estamos precisando muito de roupa GG, tamanho grande, para as nossas assistidas. E também de alimentos, como óleo, leite. É muito importante você direcionar para a nossa instituição esses produtos nesse momento. E temos o churrasco, o tradicional churrasco, que agora é presencial. Todo primeiro domingo do mês, você está convidado a vir participar com a gente. É muito bonito. E é interessante que não é só a presença para comer o churrasco, apreciar essa carne tão gostosa, mas para visitar a casa, porque essas 230 pessoas moram aqui no Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. Então, é a casa delas. Elas ficam muito felizes com visita, né? É sempre muito importante. E nós estamos sempre de portas abertas para que as pessoas realmente venham nos visitar e vejam onde é que elas estão investindo as suas doações. Muito obrigado, viu, Carlos? Reforçando o site, para informações de como doar, é www.pequenocotolengo.org.br barra como traço apoiar de Curitiba, Luan Azevedo. Obrigado.